Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia do deficiente físico. E por isso, estamos aqui no SER, Centro Educacional de Rolim de Moura, na sala do professor Nelson Neves, para poder entender um pouco mais quais são as dificuldades que o deficiente encontra. O professor Nelson, ele é deficiente visual com cegueira total. E resolvi, nesse dia de hoje, sentir a experiência e entender um pouco mais como que é viver, como o professor Nelson vive. É bem interessante essa experiência que você resolveu fazer, porque você vai ter uma percepção das dificuldades e das limitações que as pessoas com deficiência têm. Igual você estava falando, algumas vezes, muitas pessoas falam muito sobre deficiência, falam sobre as dificuldades, sobre as limitações, e algumas vezes, nem eles mesmos acreditam naquilo que eles falam, porque eles vivem apenas teorias e nunca vivem experiência. E a deficiência, ela é feita de experiência, ela é feita de vivência cotidiana. Em relação ao meu trabalho, é bem tranquilo, porque como eu trabalho com tecnologias, Braille, Soroban, a produção de conteúdos digitalizados, para mim isso aí é bem tranquilo, que é exatamente o trabalho que eu faço e gosto de fazer, e eu tenho o domínio total sobre o que eu faço. Aceitando o convite do professor, fui sentir por um instante como é seu dia a dia em sua condição. E confesso que em apenas poucos minutos com os olhos vendados, já consegui ter uma compreensão a mais da deficiência visual e suas dificuldades. Então você vai ter essa percepção, como você não está vendo nada, aqui nós vamos utilizar de uma bengala, que é isso aqui que a gente, aos olhos de deficiência visual, certo? Então você está dentro do espaço interno, você vai andar rasteando, tateando o piso com ela, tá? Pode ir indo. A hora que você encontrar algum objeto, você não pode trombar. O que você achou? Isso, então você encontrou obstáculo, tá? Vamos indo. Você vai encontrar obstáculos. Marcelino, vem até aqui. Estou aqui. Isso, localizou. Quando se fala de deficiência mesmo, o que eu pude notar é que realmente é uma dificuldade extrema, porque não é o meu mundo, não é a maneira como eu faço as coisas, né? O professor deixa claro que apenas sentindo na pele algumas situações, é que se entende a importância da mudança e da atenção, que muitas vezes não é dada pelo poder público. A urbanização não ocorre no espaço urbano, por quê? Porque as pessoas não sentem o que é ser deficiente, não sentem as limitações de uma pessoa com deficiência. Ele só vai sentir isso e sentir o prejuízo que ele deixou para a população, e se eu estou falando do meio político, que tem condição de melhorar a cidade, o dia que ele se acidentar, bater o carro, que ele ficar parapilégico, que ele, de repente, perder a visão, aí ele vai sentir a dificuldade. E vai sentir o porquê que a cidade não está urbanizada.